Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Contembits, eu sou o Daniel e vamos juntos para a nossa 12ª aula de Word, vamos falar de mais um assunto importante que é cabeçalho e rodapé, outro assunto que não tem jeito, não dá para não saber, tá legal? Mas é extremamente simples, vocês vão ver, olha aqui, cabeçalho caso você não saiba, são aquelas informações que a gente coloca na parte superior das páginas e que se repetem ao longo de todas elas, ao longo de todo o seu documento, tá bom? Mais pra frente, quando a gente estudar um assunto chamado quebra, vocês vão ver que dá para ter cabeçalhos diferentes num mesmo documento, mas não vamos esquentar a cabeça com isso agora, vamos focar em cabeçalho e rodapé, como inseri-los, tá legal? Vamos lá, vamos começar, ó, existem duas maneiras da gente fazer isso, a primeira é aqui, ó, na guia inserir, muito bem, e agora nós temos aqui, ó, já a opçãozinha para isso, cabeçalho, vou clicar aqui, beleza, abriu aqui, este guia, abriu esta caixinha aqui embaixo com algumas opções de cabeçalhos que o Word traz prontos para a gente, olha só, então você poderia escolher um modelo aqui, ó, por exemplo, este aqui, ó, tá bom? A gente colocaria aqui o título do documento ou a informação que você quiser e ele trouxe aqui, ó, esta figurinha em verde aqui, ó, este realce em verde com o número da página, a gente poderia manter isso aqui ou podemos alterar, então a gente volta aqui, inserir cabeçalho e vamos mudar isso aqui para este modelo aqui, ó, chamado de filete, olha só, ele inseriu o meu nome aqui, deixou um espaço para a gente inserir a data aqui, na verdade isso é um campo data, a gente vai ver isso também lá na frente, aqui a gente pode editar esse título do documento, ó, poderíamos escrever qualquer coisa, livro 1 ou qualquer coisa que vocês quisessem, tá legal? E não, não gostei desse formato também, quero mudar, não tem problema, volta aqui, guia, inserir cabeçalho e aí você tem opções aqui, ó, também totalmente em branco, sem formatação nenhuma, para que você configure da maneira como você quiser, tá legal? Vamos pegar essa primeira aqui, ó, ótimo, olha só, ele não tem nada pré-configurado aqui para a gente, então a gente pode vir aqui e digitar qualquer coisa, poderia colocar aqui, ó, contém bits, aqui eu poderia colocar o endereço do site, pronto, olha só, tá aqui o nosso cabeçalho, e para eu fechar esta edição, basta que eu clique aqui, ó, em fechar cabeçalho e rodapé, pronto, cliquei. Percebam que ficou em cinza, né, para que você saiba que isso aqui é o cabeçalho e o texto efetivamente começa a partir daqui, tá bom? Vale a pena dizer que para você editar um cabeçalho ou para você criar um cabeçalho, eu poderia voltar aqui, inserir cabeçalho e tudo mais, ou eu posso simplesmente dar dois cliques do mouse aqui em cima dele, olha só, pronto, olha lá, ele já abriu para que eu edite estas informações aqui. E o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, tudo que nós vimos até aqui no curso, toda aquela parte de formatação de textos vale para o cabeçalho. Eu posso vir aqui, selecionar este texto, venho aqui na guia inicial, aplico o negrito, eu posso mudar a cor, posso centralizar, posso jogar para a direita, enfim, posso fazer o que eu quiser com isso aqui, tá legal? Tudo o que nós vimos está valendo aqui dentro, inclusive, ó, fontes, posso vir aqui e colocar uma fonte diferente, ó, olha só, uma fonte aqui mais estilosa, apesar que eu não gostei dela. Posso vir aqui, ó, mudar de novo, vamos ver. Pronto, olha só que fonte bonitinha. Beleza, está aqui, ó, o nosso cabeçalho, azul, alinhado à direita, com uma fonte chamada Calibri e tamanho 11. Tudo o que nós já vimos, então, de alteração de aspecto visual do texto, está valendo para vocês mexerem aqui dentro também. Inclusive, isso aqui, olha só que interessante, ó. Eu posso vir aqui, deixa eu jogar este cara para a esquerda, muito bem. Eu poderia vir aqui, ó, inserir, imagem, e posso colocar uma imagem qualquer aqui, fazendo parte do meu cabeçalho. Estão vendo, ó, inclusive as opções aqui, ó, de posicionamento e tudo mais, estão valendo, tá legal? Olha só, que legalzinho, ó, de repente você tem uma empresa, você quer deixar aí um documento padrão para que você redija os seus textos e colocar aqui em cima o logotipo da sua empresa, com o nome, algumas informações, olha aí que bacana, é simplesinho de fazer, né? É isso aí, então. Inclusive, a inserção de imagens está valendo aqui no cabeçalho também, tá legal? Beleza, vamos então para a segunda parte, que são os rodapés. Bom, assim como no cabeçalho, você vem aqui, ó, guia inserir, rodapé. E também, como no cabeçalho, ele traz algumas opções aqui, ó, pré-configuradas, de repente tem alguma aqui que já interessa para você, ó, vamos dar uma olhadinha nessa aqui, ó. Olha lá, ó, ele coloca esse desenho, coloca um tracinho aqui, deixa um espaço para que a gente escreva qualquer coisa aqui, estão vendo? De repente, ó, tem até uma configuraçãozinha pronta aí que vai te atender, vai te agradar. Mas se você não quiser, quiser fazer do zero, inserir rodapé em branco. Pronto, olha lá, ó. E aí ele deixa você editar isso aqui para colocar o que você quiser, tá bom? Então pode colocar aqui o endereço da sua empresa, pode colocar um telefone de contato, pode colocar a cidade onde você está, enfim, o que você precisar que apareça sempre no rodapé das páginas, você vai inserir através desta função aqui, tá bom? Simplesinho, e ó, claro, está valendo tudo aquilo de novo, tá? Eu poderia apagar isso aqui, venho aqui, inserir imagem, coloco uma imagem qualquer, posso redimensionar, posso jogar ela para a esquerda, para a direita, tudo o que a gente já viu até agora está valendo aqui, tá bom? Tranquilinho isso aqui, né? Extremamente simples. No próximo vídeo a gente vai falar sobre inserção de números de página automáticos e algumas coisas que podem automatizar o seu trabalho, mas não vamos esquentar a cabeça com isso agora, vamos focar aqui só em cabeçalho e rodapé. Para a gente encerrar, quero dizer para você que você pode alterar as configurações de tamanho, de altura do cabeçalho e rodapé, também extremamente simples de fazer, olha só. Vou clicar duas vezes aqui para editar este nosso cabeçalho. Pronto, cliquei. E vejam que o Word já colocou as ferramentas aqui na guia Design, para que a gente tenha acesso a elas, ó. Duas aqui que interessam para a gente, cabeçalho acima e rodapé abaixo. Aqui a gente pode configurar, então, a altura de cada um deles, olha só. De repente eu quero inserir aqui o próprio logotipo da minha empresa, mas ele é um logotipo maior. Só faz sentido se ele aparecer um pouco maior na folha. Não tem problema, eu venho aqui e mudo isso de 1,25 para 2,25. E dou aqui um fechar. Olha aqui, perceberam que já ficou bem mais alto, bem mais largo esse nosso cabeçalho? Eu poderia agora inserir uma figura maior aqui, ou poderia redigir uma quantidade maior de textos, enfim. Eu tenho aqui a liberdade de alterar este valor, tá bom? E vale também para o rodapé. Eu poderia vir aqui, ó, e achar que este rodapé está muito pequeno. Venho aqui e aumento ele para 2,50. Pronto, 2,5 cm. Cliquei em fechar. Olha só como ele já ficou bem mais alto aqui, tá certo? Então a gente tem essa flexibilidade de tamanho aí. Vocês estão vendo até agora que o Word é fantástico por isso. Ele permite que a gente configure qualquer coisa para se adequar às nossas necessidades, tá bom? Por isso eu falei lá no primeiro vídeo que é um aplicativo incrível, fantástico. Não é à toa que é o programa mais utilizado em todo o mundo, tá bom? Simplesinho de mexer, né? Entenderam basicamente, então, cabeçalho e rodapé. Só para vocês verem isso aqui funcionando na prática, vou adicionar um texto aqui, ó. Pronto. Olha só, isso que eu queria mostrar para vocês. O cabeçalho e o rodapé se repetem em todas as páginas, ó. Estou aqui na página 2 do nosso documento agora. E está aqui, ó, o cabeçalho que eu inseri lá em cima, o logotipo. Olha só, aqui também, cabeçalho. Tudo inserido exatamente igual, ó. No rodapé eu deixei só o nosso iconezinho aqui do Contenbits, o logotipo. Mas eu poderia ter editado isso aqui, ó, e colocado seu portal de tecnologia. Pronto. Vamos inverter isso aqui. Ótimo. Não vou fazer formatação nenhuma. Eu só quero mostrar para vocês que, ó, editei o rodapé aqui da página 1. E, claro, ele foi alterado também na página 2. E se nós tivéssemos 80 páginas nesse documento, ele seria alterado nas 80, tá bom? Repito. Mais para frente, vou explicar para vocês, depois que eu falar de um assunto chamado quebras, que se você precisar fazer um grupo de páginas com um determinado cabeçalho e outro grupo de páginas com um cabeçalho diferente, tem jeito também, tá bom? Mas, ó, importante guardar aqui que isso vai te poupar um trabalho imenso. Se você tiver que manter informações iguais em todas as páginas ou em várias páginas. Beleza? Tranquilinho isso aqui, né? Fácil demais, não é não? Ótimo. Beleza, espero que vocês tenham entendido. Agora é aquela hora de você me ajudar. Se você gostou do vídeo, se gostou da explicação, se entendeu o assunto, por favor, não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro dos próximos vídeos, próximas dicas, próximos cursos. Galera, muito obrigado mesmo para quem assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.